No sudeste o clima é tropical No sudeste o clima é tropical Manda pra elas parceiro Trô, 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 pica no pau Trô, 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 pica no pau Trô, 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 pica no pau Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Sandstorm E hoje galera eu tô trazendo pra vocês o primeiro vídeo do canal E hoje eu tô trazendo aqui critical ops Tô trazendo... Calma aí Tá, tô aqui com o todinho Na verdade eu tô nisso, aquele fica bolado que eu falo todinho E a internet está lenta Deve ser porque eu tô gravando Eu também tô com bielzicoso E é assim, só vale fac e alp Agora o bagulho vai ficar doido Ô louco Eu queria sem mira, né? Alp sem mira Mas os caras ficam com medo Peguei a teco teco Galera, eu vou deixar o jogo sem som mesmo Na próxima eu trago o som Senão fica meio ruim Olha lá Vou pegar o HAT mesmo Vamos de alp Ele vai ficar ali, né? Já sei onde põe aí Ô louco, como isso não foi? Se fosse PC, eu já tinha matado Vou de faquinha esses trouxas Eu sei onde tá Ah, não acredito que eu fiz isso Como vocês podem ver, galera Eu não sei matar Não sei jogar com mira Eu gosto de jogar sem mira Vou falar não, valeu Vou matar esse rebosta ainda Mas eu vou ganhar Vocês vão ver Vai dar ruim no vídeo? Vou botar não Ah, não acredito que Ah Deixa eu botar a cabecinha Isso Quem tá baixando? Ah, o louco Biomassafajal Ó, a Bel tá aqui, ô, mano, ali Tá, tranquilo Duvido Anacredito Meu Deus, vou passar vergonha Mas tá tranquilo, vou na faca Histórdia, filha da mãe Ah, vai falar que eu não matei Vai falar que eu não matei Vocês estão vendo como é que é Mobile Mobile Mobile, mobile, mobile Na, vai... O louco É, eu desafiei os dois, agora eu tenho que aguentar Quero que eu apareça aqui Ah, Todd Ah, Todd Ah Ping, tá uma bosta Ah, eu vou passar aqui 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 Calma Ô, louco Ih, é lá, Toninho, tem que ir lá, hein Sabia, não? É Mas pode ficar tranquilo que eu vou passar vergonha, não Sete minutinhos Vamos gravar mais um pouco Quando acabar isso aqui, vou dar um pause Tá, vou dar um pause aqui, hein, galera Bom, galera Sem mira e faca O Toninho mirou Mirou, safado Ó 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 esse vai morrer para mim ó tem um aqui ó ó tá vendo que eu tô sem mira vamos ver o que que eu vou olha mesmo cara que bosta todinho tá mirando não é possível estou de um safado espero que eu não tenha esteja respirando no fone vou trollar eles não é possível não é possível não é possível Ai, meu Deus. Pô, o cara quer vir na minha frente. O cara vem na minha frente e não quer que eu mate. Ainda fala que eu tô mirando. Tá, mais amir. Tá, pariu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tô sem. Olha no vídeo depois. Pô, os caras tão me ganhando, ainda tão reclamando. Ih, tá 7x7. Duvida, hein? Duvida, hein? Vamos lá. 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 Ganhei, galera. Vamos lá. 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 Vamos lá.